Lembra do caso do motorista que pegou o carro e saiu atropelando todo mundo? Vamos ver de novo junto comigo? Foi numa cidade aqui do Paraná, ele tá aí na pizzaria, de repente ele levanta. Ficou bravo com alguma coisa, vai pro carro, parece que ele vai embora, né? Mas não vai não. Agora o que ele vai fazer, ó? Entrou no carro, dá uma ré, até com calma, né? Só que aí, ó, ele mira na galera, vem e sai atropelando todo mundo, ó. Atinge o primeiro rapaz ali e depois sai atropelando o resto da galera. Agora atinge mesa, atinge cadeira, sai ferindo todo mundo. Só que agora ele resolveu se entregar pra polícia, é isso, Pedro? Exatamente, Buganzo. Esse homem de 42 anos, ele estava foragido há cerca de oito dias. E ele se apresentou à delegacia da cidade de Paranacite, na região noroeste do Paraná, e foi preso, então, preventivamente. Esse caso aconteceu na cidade de Inajá, que fica também no noroeste do estado. Esse homem estava em frente de uma pizzaria, sentado em algumas cadeiras. Ele simplesmente levanta, vai até o carro, e de ré atinge diversos clientes que estavam em frente a esse estabelecimento. Depois foge, sem prestar socorro. Segundo a polícia civil, esse homem disse ao delegado que não se lembra do que aconteceu. Mas agora vamos ver se preso, a memória dele vai ser refrescada, enquanto os investigadores continuam toda a apuração desse caso. Ele provavelmente deverá ser responsabilizado pelo que fez, também pelas várias vítimas que deixou aí feridas. Nenhuma morreu, e aí, inclusive, uma recebeu recentemente alta hospitalar. Buganzo. Tá certo. Obrigado, Pedro, pelas informações. Só isso.